Sim, aí você poderia colocar, sei lá, enquanto ele luta, imagina Voltamos com mais uma live extremos Extremos? Extremos homens Vamos lá Episódio 2, né? Procamente Episódio 2, é Tico umas 7 horas e 2 minutos Agora tá com 8 horas e 48 É um 8 isso, né? Pelo amor de Deus Agora tem que atualizar o overall dele, né, cara? Que tá bem baixinho Não, bem baixinho não, mas não tá aquela Poo, eau O Vinny Bello já voltou? Acho que não Não Deixa eu ver Tá zero a zero Ah, não Daqui a pouco eu vou sair também que eu vou andar de bike Ah tá Já começou a live, hein? Já Já, cara Você não me avisa O que não? Você não me avisa, o cara falou Acabamos de voltar aqui com uma live, parte 2 É porque não começou, realmente É que eu não tinha entrada nova aqui no corredor Aí eu não escutei Não, ele falou de que eu não estava dentro, cara Ah tá Vamos ver É... Elimination Chamber, Roman Rings vs... Menino Ballade Oh, aí é louco E agora no WrestleMania, eu acho que vai ser os 3 contra você, tá ligado? Uhum Os caras são loucos, hein? Imagina se fosse uma Elimination Chamber Magic e você estivesse dentro dela contra o Roman Reigns Sozinho E a chute É... 3 contra 1 na Elimination Chamber Não, eu vou fazer igual você faz nos pedidos de luta, tá ligado? Uhum Fora no pedido de luta, eu vou deixar um pedido aqui Não A gente cai também A gente cai E o... Enfim, você vai botar o link aqui? Já lá é? É, só que tá lá, cara Já tá lá Ah tá O bom é que eu foquei muito na força do baladeiro, então... Sim Tem luta que ele leva por causa disso Porque... O finisher dele precisa de força, tá ligado? Aham Porque se depender da... Da... Da força dele, da... Resistência dele, aí... É... Se bem que a resistência não é tão ruim aqui Os caras são... São embaçados, né? Só bicho bruto Eu odeio esse bagulho de ficar girando o analógico Eu comecei a pensar que ia ser da hora, mas... Depois... Enche o saco Eu... Eu... Vou ter pedido aí Esse negócio do Neville É porque você já vai ter chegado no Raw nessa live, provavelmente E... Quando você chega no Raw, você libera o Neville É, esse bagulho fez maior falta, eu sabia? Do... Personagens... Dos caras do NXT, personagem Ah, tu já liberou o Bodau, acho que como tu subiu pro SmackDown É... Porque... Eu não tinha... Não tenho muita gente Eu... Eu deveria ter jogado o primeiro E eu jogar gravando, né? Tipo... É... Fazer separado Porque eu já liberava todo mundo É que eu... Eu queria... Eu queria ter a primeira experiência do... É, então... Isso é uma questão do legal, tá ligado? Eu não acompanho muito o MyCareer por vídeo Porque eu acho muito entediante É, muito... É, muito bem que isso, tá ligado de acompanhar É repetitivo demais, né? É Se tivesse uma história legal, assim Podia até ser uma história bem repetitiva Esse negócio que você falou do MyCareer Que tinha no 2007 É o Season Mode Ah, é isso mesmo Com o personagem criado, assim Dá pra fazer isso com o lutador mesmo, de verdade Real que já existe, tal Aí pega uma história que aconteceu com o lutador E bota você pra jogar com ela, tá ligado? Aham Era da hora, mano Eu quero muito o DK50 Pra fazer o Universe Mode Quem sabe criar um canal Não sei Eu não tenho experiência com o canal Não sou uma pessoa carismática Vou pegar meus primeiros Eu tô bem... Bem exigido Mas com o tempo vai melhorando Mas com o seu canal eu tô ligado que ele já tá há um tempo já Uhum Bastante Eu lembro que é o que eu conheci seu canal um tempo atrás Acho que foi em 2003 Só que eu não comecei a acompanhar Uhum Eu vi um vídeo lá Se eu dar de primeiras impressões Acho que foi do WWE de KFord ou do 13 Eu não lembro Aham Só que aí eu simplesmente vi o vídeo e nem... E eu... E não acompanhei seu canal É que também era na época da câmera Era embaçado Ai, que... Eu tô botando... Aquela câmera aqui nem... Sai o áudio escroto É muito engraçado, mano Ah, não, velho Você vai levar um superman, pode? É que já tá caçado Espírito, óssea Falou Menino baladeiro e is dead Levou um espírito à mão Ih, saiu Eu lembro que quando eu jogava Eu não sabia sair de pinha Eu ficava estressadão Uhum, mano É muito fácil Os antigos... Eu tinha 7 anos de idade Os antigos tinham que apertando todos os botões Aí... Era um quebra-pontâneo do cara E aí também... Esse que apertava os botões era... Não tinha vão de capse muito longe Mesmo se não fosse rápido E chegava uma hora que não dava mais É... Tipo... Então, isso que tu falou Chegava uma hora que tu apanhava Caraca, mas é fraquinho já, cara Já foi já Foi um signo de pessoal, tá ligado? É ele que é forte Baladeiro que é bom Vamos ver É bom sonhar, né? Esse tênis aí do baladeiro É bem baladeiro mesmo Tênis da Nike, tá ligado? Não pode porque a WWE não tem Ele deram aquela camisa do Janssen Ah, não tem não Não tem não Então você não vê a WWE, amigo Se é uma coisa que a WWE faz É propaganda Um PPV contra nós não significa nada Caraca É aí, é que é preciso do Janssen, mano Ah, vai ter mais ataque, eu acho Aí, falou Ele falou Ele falou Baladeiro tá cansado Daqui a pouco o cara vai andar olhando pros lados É, não Daqui a pouco Eles vão chegar ao baladeiro Ah, cansei desse inferno Aí começa a deixar a porrada neles, tá ligado? O cara em casa Caraca, como é que eu vou no banheiro Deve ter havido um shield lá É, aí sai o O Roman Reigns da privada Dando um Superman Punch dele Caraca, o Vinny Bello sumiu, mano Eita 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 Vocês estão me ouvindo aí? Aham Ah, tá, isso aqui tá ouvindo Tá com barulho de ventilador, ou não? Não Ah, tá O meu O meu Daniele 14 Ele tá Tá igualzinho, cara Com o meu Daniele real Tá muito perfeito Tá com os campeões certinho e tal Voltei aqui Beleza Isso é Isso é fazer as rivalidades E ganhar Olha, eu não sei que não Eu faço sempre assim, não é mesmo? Tu sempre Tipo, faz simulações, né? É, tipo assim Eu sempre deixo igual Como é normal Por que você não Põe a banner Para o Cyborg Bro, man Shut up Caraca This is Brazil Que porra é essa aí que a gente escreveu, rapaz É tu ou o Harushi é o... É tu, cara? Sou eu Sou eu Ah, tá Eita Reversal Aí Aqui é tipo o seguinte A minha Ela Mostra um pouco da Da live Aí depois aparece Lua de vídeo E não sai disso, man Aí tem que dar F5 Caraca Caraca, os caras estão fazendo Reversal direto De Signature Ah, então já Obrigado por dar a escola Pelo que vai acontecer Ah Ah, tem que comentar também, né? Sim É, mas agora Quando você fala isso É só olhar as entrelinhas Tô ligado Que isso vai Já acontecer Caraca, a live começou Essa última live que a gente fez Quer dizer, a gente não No caso você Deve 2 horas Foi É, quase Passou um pouquinho, né? Deve dado Tipo 2 e 2 minutos 2 e 3 Mas foi legal, tá ligado? É, flui melhor assim Conversando É Fica Fica mais dinâmico também Porque eu sozinho É porque tem que ter muito assunto Pra manter Coitado do Coitado do baladeiro Ele foi dar um super kick O Ziegler já pulou Por cima dele Nossa Porque tem que ter muito assunto Pra manter a live No My Career Né? Tipo direto assim Quando eu comprar um PS4 Eu vou criar um personagem Eu vou fazer Eu vou desafiar Eu vou desafiar o baladeiro Pra alocar Aí a gente faz Do modo online Beleza Mas se vacilar Já vai ser o baladeiro Do 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 Oscar 16 É Se tiver um criador melhor Ele vai ficar da hora Não foi tu que criou o baladeiro não? Foi Não, eu tô falando assim Dá pra deixar bem melhor Que isso aí Porque o jogo limitou Pra caraca É cara Comparado ao 14 Isso aí tá horrível De criação Tá ligado? Uhum O 14 tinha 200 coisas Porque o que me prendia muito No WWE Era isso também Criar os carinhas Eu achava da hora Caraca o Ju Ficou bacana Na botinha de Deus É diferente né É o do John Cena Antigo Porque ele Ele não faz direto Ele taca na corda E tal E o que Não se vi É É o F1 Que era Era o antigo O ajuste de atitude Né Eu sei e tal Aí era F1 O pessoal falava que era F1 Esse jogo Com essa aqui É Não demorou tanto não A O meu momento foi mais rápido Ó o Vinibelo Calma aí Cheguei 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 Tava na goiaba Já Várias vezes Um negócio mais antigo Que minha avó Que que é Ah se eu quero O tipo de PPV Que eu quero escolher É Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Bota o O Hell in a Cell O Night of Champions E o Elimination Chamber Mano em The Bank Não pode Não pode ainda né É Mano em The Bank Não pode Mas quando não pode Mano em The Bank Tá louco Acabou Aham Ah é essa Ah tu libera Tu viu a camisa Que tu libera No Night of Champions Qual É uma camisa Com todos os PPVs Todas as Rational Manias Eu acho Quem ganhou Baladeiro Baladeiro com Baladeiro com título Batista Belona entrou aqui E Vinicius Fique na chamada Ele tá ocupado Ih é o Barçalmanian Batista Batista É o novo Dá Escolhe o Money The Bank Não dá pra escolher Tá bloqueado Ah Ah Escolhe Legal Ai caramba Ó Tá o 78 já É bom Também O senhor vai Vocês também Ah pô Por que que não foi pro 80 Tem que dar uma moralzinha Pô 80 tu já fala Caral O cara já é alguma coisa É alguma coisa O ruim do macroe É que só pode Tipo assim É É linear o negócio Tu não pode fazer coisa diferente Pera ai Tu não Antes de Seria legal se tu Fizesse o Como é que é Aquela O Depois bota o Bull Rainer Porque tu tem muita força no braço Ai o Bull Rainer Apaga o mal O falece Se pegasse o gol Pera Se pegasse Ah Eu já vi um Um vídeo Que o Barry Que deu Bull Rainer Na nuca do Ryback Mas as vezes Tipo assim Tu sabe porque as vezes Acaba a luta mais rápida Quando o cara Não quer acercar o golpe Mas acerta de verdade Tipo assim As vezes A gente vai querer Dar o golpe Que não Que não Vamos supor Que não era pra acertar Valendo Mas acerta E acaba a luta Então por causa Que não é o Finisher Isso aí acontece Muito dificilmente Quando eles erram Tipo assim Estou te falando E normalmente Nem é o Finisher Que acaba a luta Tu viu a luta A luta Da Da Nick Bella Contra A Tamina Não Foi do Que teve No Japão Eu tô ligado Eu só vi o de hoje Mais ou menos Ah tá Então aqui Na luta dela Foi uma Foi uma Triple Threat A Nick acabou a luta Quando eu não Tapa na cara dela Eu vi a Tamina Dando um Triple Suplex Só Que ela Não O AVG Tu viu Tinha que dizer Cara Ela Tipo Ela botou Não Mas já Já fizeram Esse golpe Sim Mas mulher Não Aí A Nick deu Eu vi Dei pra tu mandar O link Mas é a maior Preguiça Eu só vi Eu vi no Twitter Que a Page botou Tipo assim A Page mandou Um Power Bomb E a Nick Mandou um Suprex Foi isso Tipo assim Não Cabe a meta Do golpe Você viu a match Do Brock Lesnar Contra o Kofin O Kofin Que eu sei Deve ganhar Primeiramente Deve ia ganhar Um minuto de luta Um minuto de luta Ele tá Esse German Suprex Nem O cara já tá Tão acostumado Que nem dói Tipo É como o caralho Cair sentado O Kofin Ele saiu No German Suprex Ele O Lesnar Tocou ele pra trás Ele caiu em pé Mas tipo assim O German Suprex Eu não sei Se é pra acertar A cabeça Ou a costa Não é pra acertar Nada É pra acertar O cara não show Ah só que era pra acertar Não Porque de vez em quando Teve um Que o Kofin Estou batendo De cabeça E o outro Ele bateu de costa Tipo assim Eu não sei Qual é Não Não Você tá confundindo Você tá confundindo German Suprex Com Belly Com Belly to Belly Não Porque Belly to Belly Belly to Belly é de frente Porra Acho que você não sabe Que é Belly to Belly Belly o cara pega E joga ele pro outro lado Não Ele agarra Ele joga pro outro lado Joga ele pra trás É o Jamba suplex Esse golpe O cara não é Tá bom O cara eu não vou Esse golpe é Da AJ Lima Essa submissão aí Beio estranho né Parece aquelas fotos Tipo que tu se engana Que tu acha De quem Quem tá segurando quem Mas tá Não tá tão difícil De ganhar mais não A luta que foi Pior assim Foi a do Handicap Qual teu Arçado preferido Atual Qual o que Qual teu Lutador preferido Atual Ah o que eu É porque eu gosto De ele desde pequeno John Cena mesmo Mas tipo assim Não é porque Eu acho que ele luta Bem pra caralho Não é porque Eu acompanho ele Há muito tempo Entendeu É mais Sim sim O meu é o Daniel Bryan Eu acho ele da hora Também Daniel Bryan é mais Lesionado que luta Que? Daniel Bryan é mais Lesionado que luta Pelo menos ele sabe Lutar Diferente do uma mão Pera aí Eu já volto Pera aí Já volto O Daniel Bryan Ele é tão bom Ele já segurou Todos os títulos Da empresa O Cena Não tem o Intercontinental É só o Intercontinental E o Tag Team Também eu acho O Bryan Ele já segurou O United States O World Heavyweight O WWE O Tag Com o Kane E o Intercontinental O que eu achava Engraçado É que na época Que eu via O Sport Interativo Os caras zoavam ele Eu lembro que Ele perdeu o título O WWE Passaram uns meses Eu não sei quem estava Não sei se era o Sheamus Era alguém É Fala muito grande Na época Fala assim Ah É É difícil de acreditar Mas ele conseguiu O título Em uma época Não sei o que Eu fiquei Caralho Desmerecendo mesmo O Bryan Cara Ele luta muito bem O movimento Que ele Trouxe Para a WWE Foi incrível Não O maluco Que esse cara Que tu botou Nem aparece Tá ligado O Zé Ih O Rei Mistério É O Rei Mistério Virou WWE Champion É Eu dei Tipo O vídeo De relance Assim O Vini Deu Agora sim O Man já apareceu Ah Eu tive que deixar ativo Eu nem me liguei Eu caduquei Tá ligado Porque tem que ativar Como eu não entendo Muito de microreel Eu esqueci Porque é um bagulho Que Eles não explicam direito Só deixam Tudo Que tem que ir lá Atrás do bagulho É Melhor fazer Eu faço Eu já fiz esse tipo De microreel Não é o microreel Exato No WWE 13 Que eu pegava E fazia Meio que uma carreira No Universe Mode Pro meu personagem É da hora Fazer isso É É quase igual Isso aí Sabia Porque Não tem tanta história Dos dois Porque Aqui Não tem Eu vou dizer Que tem aquela história Pra tu fazer Não Tu vai seguindo E pronto Sim Aí No E tipo Nesse negócio Eu lutei Contra o John Cena Na Marston Mania Pelo Tyron Eu perdi Mas Lutei É Boa bosta Quando acontece isso Não Porque eu simulei Tá ligado Eu nem sabia Isso igual Pé do W Bela Eu quero saber Aqui Quem é que Transa É você Amigo Se viria muito firme Mano É doida Com silência agora Tem assunto não Vou puxar uns assunto aqui Vamos Vamos Fazer um Amanhã É o Battleground Não é É Foda-se 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 Sim Então Eu vou Eu vou Fazer minhas O que eu espero Do Battleground Eu não sei nem Metais das matches É isso que vai Pera aí que eu vou Eu vou pegar E te falo Pera aí Deixa eu ver aqui Que eu tô no celular Deixa eu pegar Essa merda Eu acho Eu vou pegar o card E eu te falo Ela volta aqui Pelo escape Que é isso Eu falo A primeira live A primeira live tava da hora Tipo Altos assuntos Tá ligado É Altos Não deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa aqui Não eu não tô Não tem assunto Olha aqui Acho que aqui fomos Não Esquece Esquece Vai dar flag É Isso aqui vai pro YouTube Depois O que? Tem por aqui De terceiro Não te dá problema O Mike O Mike O Mike Também não tá ajudando Coisa O Santos Né cara Não tá o que? O Mike 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 Tenta com o Vinnie Bella De novo O Vinicius Oi Se botar a música aqui Da flag ou não Dá Dá Vai pender Ah Apedida pra eu colocar direto Ele colocou direto Eu quero ver da Twitch A Twitch é direto Pessoal Eu coloco a intro Pra Pra ficar mais bonitinho Ah Entendi Sim Fala quanto Primeira Deixa eu Falar Deixa eu escrever aqui Que melhor Vocês querem que eu fale Fala Bota aí Dá um control Seu control É Fala então Vai Pra eu dar minha sugestão É É Vai falando logo assim Pro luta Beleza Primeira luta é o WWE Tag Team Match The Prime Time Players E Contra a New Day Pela revanche do título Prime Time Players É Também Eu gosto do Kofiqisto Quando ele tá facing Mas ele tá real agora Eu não gosto Beleza Próxima luta É Pelo Intercontinental Champion O Triple Trematch Big Show Ryback Demis O Ryback tá com Campeão Eu quero que o Ryback Seja com campeão Porque cara O cara tá com o título Há um mês só Tá ligado E boa tempo pra ganhar É Eu estudei na empresa Tá ligado É Mas no meu No meu WWE Eu já Eu ganhei com ele O United States Champion Que eu te falei naquela vez Não foi com ela Que eu tava Que eu tava Seus caras Aí eu ganhei com ele E tal Aí agora Eu tô tentando ganhar O título Com ele Só que ainda tá com Eddie Barrett O título Tá Eu tô tentando ganhar com ele Tá Continua o card aí Que eu quero Beleza Aí veio pelo O WWE O United O United O United É Título dos Estados Unidos O John Cena Contra o Kevin Owens Por mais que eu saiba Que o Kevin Owens Vai perder Eu tô torcendo pra ele Eu Eu Essa luta aí Tipo assim Tá muito Eu não sei Tô com medo De o John Cena Perder o título Porque ele perdeu o título E O Kevin Owens Perder o título Vocês sabem né Tô ligado Ele Tô Provavelmente Perder o título Pra ganhar o título Os Estados Unidos Então Eu tô Eu tô achando isso Aí Vê a questão E o Shamos também Que tá com O Money in the Bank Será que ele não pode Vim invadir essa luta? Pra que ele não Vim invadir essa luta Cara O maior título Da empresa Ele vai querer Fazer Mas ele Mas ele Pode ganhar Ele pode ganhar O título que ele quiser Sim Mas se ele fizer isso Ele é burro Eu acho Ele deve ter medo Do Brock Lesnar Que todo mundo tem Então Cara O Seth Rollins Também tinha Ele destruiu o Brock Lesnar Quando ele deu O Cash In Malu Ah Ah Tu fazer Cash É uma coisa O Brock Lesnar Tava acabado Deixa eu Vamos fazer uma Uma conta Que se o Shamos Tá com o Money in the Bank A única coisa Que ele pode fazer É Cash In Não pode transformar Lutando Triple Threat É Mas eu tô falando O seguinte Mas Tipo assim Tem um Cash In Não sei se houve ainda Um desse Ou se Já houve Que é tipo O seguinte O O cara Tipo Não enfrentar ele Assim Todo derrotado Entendeu? Não Já teve Já ganharam Também Fazendo o Cash In Então Assim Não um cara derrotado Ele fala Vou te enfrentar Em tal dia Pelo Vou botar minha mania De jogo Mas ser uma luta Normal Entendeu? É Que nem o John Cena Fez O John Cena fez No Raw Número 1000 Não foi Raw Número 1000 Tá ligado? É Não O bebê Eu gosto ainda O Ed também Fez isso Com o John Cena É Ele deve Enfrentar um cara Assim Normal Mas agora Tipo assim Eu não gosto Do Seth Rollins Porque ele fez isso Ele Tipo assim Ele ganhou com sorte Ele ganhou com sorte Porque ele chegou lá O Brocage Estava tudo acabado E E ele ganhou com sorte Agora Nessa luta aqui Eu quero que Assim Bora avançar Bora avançar o card Avançar o card De cacete Avançar o card Não Porque vai ter o resultado Que eu ia falar Então Beleza Aí o Assim Nas stages Eu acho que é o O John Cena Eu quero que o John Cena Retém o título Eu não John Cena Não devia ter recebido Nem esse push Que ele tá recebendo John Cena devia Estava na tag de Tim Aí Aí É só para dar legal O John Cena Na tag de Tim Com o Rei de Ordo Pô Pô Mas É Ah Mas Caraca Deve te põe Sua voz Deve te põe Ha ha Melhorou? Melhorou Sim O Vinícius fala O que tu acha Eu É que tipo assim Eu sou meio Despeito Por causa que eu gosto Do John Cena Então É Ele gosta Do John Cena Só que tem que analisar Assim O que você acha Que pode ganhar Sem ser Por você gostar Se o O Kevin Owens Ganhar Vai meio que Desmerecer um pouco O O Cena Porque ele é Entre aspas Novato né E Tipo Ele pode cair Bastante né A consideração Não Mas o Kevin Owens Ele já luta Wrestling Mais tempo que o Cena Não Sim Eu tô falando Ele é o homem Ele é o cara mais velho A ganhar um NXT Champions Eu vi isso Eu acho Ele tem 30 anos Ele ganhou 30 anos Na própria WWE Entendeu É isso que eu tô falando No card principal Ele começou por tempo É então No card principal Aí Pode ser Que tipo A consideração dele Diminui um pouco Do John Cena Mas Vocês tá ligado Que agora Quem tá com o título É o Cesaro né Porque o Cesaro Meio que ganhou Do Cena Por desqualificação No Open Challenge Não Mas Foi na hora Que o Bowens Entrou Tá ligado Mas quando a desqualificação Quem reteu o título É o É uma das regras Que eu ia mudar Isso mano De o Pender por desqualificação O campeão Casar a desqualificação E reter o título Eu não acho certo isso É porque tem Cara que caga muito Tipo Provoca já Pra dar Desqualificação Então Então Exatamente Isso que eu tô te falando Que é uma regra Que devia mudar Esse negócio Continuando A questão Do A próxima luta Ah não Não É Peraí É É É É É Eu comi Eventos Pra mim Eu quero que o Brie White ganhe Eu também Eu também Caraca Eu também Eu não aguento mais O Mon Reigns Não Eu gosto dele Tipo assim Se tivesse uma luta dele Contra o Seth Rollins Eu queria que ele saísse campeão O Mon Reigns Por quê? Ah não Cara Ele já não ia ganhar do Brackley Ele tava falecendo Ninguém sabe Não Ele tava só Falecendo Vai que temos um Vai que temos um Um Triple Um Triple Trae Por esses trechos Né Somente Se não Estou ligado Provavelmente No Verso No Que vem Vai ter O Seth Rollins Contra o Seth Rollins Contra o Roman Reigns Né Aí eu falo que acaba The Shield Porque pra mim Ainda não acabou The Shield Cara Vamos Vamos continuar Com o card Não Peraí Agora eu quero falar Do The Shield Peraí Vamos falar Do The Shield Só uma coisa Aqui Se vocês sabem Eu não sei Mas O Roman Reigns Já enfrentou O The Ambrose Já Já Aonde Já Na Fera 4A Pelo Pelo título Da WWE Foi Randy Orton Contra o Central Orleans Contra o Roman Reigns Contra o The Ambrose Mas eles se bateram muito ou não? Não se bateram muito Mas já se bateram Teve um dia que o Que naquela questão Que tem dos ataques Dos campeões O O O Roman Reigns Já levou um Dirty Deeds Do The Ambrose Ah tá Eu nunca vi Tipo assim Roman Reigns É o título Da WWE Não foi uma luta É não Essa questão Do The Ambrose Foi sim Eu nunca tinha visto A luta Daí eles dois Lutando contra Então pra mim Eles dois Ainda eram Da The Shield Tipo assim Não Eles estão juntos Só que Essa luta aí Foi no Payback Desse último Payback E o Roman Reigns Tá falando Em Roman Reigns Ele tava contido Lando da WWE Eu falei Eu falei Que vocês estavam Mó diálogo Aí Não Porque tipo assim O Roman Reigns Ele tipo assim Na Vamos lá Voltar ao passado Voltar ao passado Voltar ao passado No Royal Rumble Não sei como fala Essa porra Royal Quando ele ganhou De forma injusta Ok Não Eu sei Ele ganhou Como assim De forma justa O The Rock Entrou e deu Rockbottle Nas pessoas A forma mesmo Você não concorda Comigo Vinicius Concordo Sabe que eu não concordo Por causa Que é o seguinte Cara O Thor Estava todo Deu contra ele Então tipo assim O cara Ele só foi lá Ele deu Ele deu Rockbottle Em um cara E tipo Tinha dois Se eu não me engano Era o Kenny E o outro lá Big Show Tinha que tirasse O Roman Reigns Então tipo assim Não foi justo Não foi justo O The Rock Entrar lá Para ajudar ele Amigão Vamos lá Vamos analisar Do jeito que você Não gostaria que acontecesse Vamos imaginar Que fosse a Florence Contra o Diney E o Roman Reigns Atrás do Triple H Como é Não ia ser justo Ia Eu ia querer Entrar o último Depois dessa porra Olha só Fala Ah tá Tivesse o Seth Rollins Contra o Diney E o Roman Reigns Aí entrasse o Poet Tirasse o Diney E o Seth Rollins Tivesse o Roman Reigns Ia ser injusto Mesmo gostando muito Do Seth Rollins Ia ser injusto É Explicar de novo Caraca Até o Vinicius Entendeu O Vinicius Tava quase fora do assunto E o cara Entendeu Eu não entendi Porra nenhuma Fala aí não Vamos lá Vamos fingir que é a mesma ocasião Que aconteceu com o Roman Reigns No Royal Rumble Só que com pessoas diferentes Tipo o Seth Rollins O Seth Rollins Aí tá contra ele No Royal Rumble Roman Reigns De Nambrose No final Aí chega o tipo O 8 E ajuda o Seth Rollins É injusto Tá ligado É lógico Mas tipo assim É mas tipo assim É é é É o mesmo esquema Será que tinha outro lutador Dentro da É que tava fora lá Que ele voltou pro ringue depois Então Só que tipo assim O Roman Reigns De Nambrose É tá certo Porque se fosse Essa luta da Tripoday na Assomania O Roman Reigns E o De Nambrose Iam bater no caso No Seth Rollins É tá certo Então Bora avançar Ou quer mais alguma coisa Vamos 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 pro meio É malu Aí vem o WWE Champions O Seth Rollins Contra o O Brock Lesnar Com o Poema Eu vou falar a verdade Eu não sei o que eu vou Esperar nessa luta É meio Inesperado Eu acho que da Brock Se ninguém atrapalhar É porque Não Atrapalhar vai É se ninguém atrapalhar Vai Vai Atrapalhar vai Vai ter Kane Vai ter Big Show Vai ter o Não Big Show já saiu Da autória de cara É que eu não Que ele ficou meio Com raiva É que ele não ganhou pra gente Ele vazou Quando ele ficou um tempo Por fora E agora que ele voltou Pelo Intercontinental Championship Ele vazou Sim Tipo assim Vai ser o Vocês estão ligados Porque sempre tem alguém Ajudando o Seth Rollins A vencer É toda luta Porque tipo Se não ajudarem ele Ele vai ser totalmente Favorito das pessoas Tá ligado Se ele ganhar Sem nada Aí eu Ele já ganhou do Ambrose Sem nada Quando ele ganhou do Ambrose No Money in the Bank Ele ganhou sem ajuda nenhuma Só que tipo assim Eu nunca vi Em um PPV Ele usar o Tipo assim E um finish Pra ganhar o cara Já Já várias vezes já Eu perdi o meu cara Eu acho Tipo assim Ele Falaram que Não deixaram mais Não foi ele usar aquele Golpe Sim Tá usando perigo E agora Porque o golpe Foi proibido Por quê? Porque Quando você pisa Sobre a cabeça De uma pessoa É algo que É bem perigoso Né cara Mas tipo assim Se é de De West Tem que valer tudo Cara Ah você acha Que não sente dor É não sente dor Nesse golpe O cara bota a mão O cara bota a mão Porra no golpe Bota aí Bota a mão Sim Vamos já Eu acho Vamos analisar uma coisa Você é quebrado Contra uma mesa Vai doer Porque a mesa Aquela mesa não é de madeira Se fosse a mesa não quebrava Não é de madeira Mas dói Você ser quebrado Contra qualquer coisa Dói É É realidade É mas tipo assim Uma coisa A mesa não é totalmente De madeira Porque ela quebra O cara Quando deita Ela já arreia pra baixo É uma madeira Poder Vamos supor assim É um estilo diferente A leder Ela bate na porra Da corda Ela volta Nenhum Os caras Vai fazer isso Os caras Vai cair Vai cair lá pra lá Os caras É pesadas Eu não sei Do que é feito Mas que não As coisas ali Que eles usam Algumas coisas Não são real Como a table E a leder Elas não são real Vem cara Notamente feitas Notamente Não é real Você não quer Você quer fazer uma luta Com o Extreme Rules Mas você não quer deixar Seu lutador fora Por nove meses Nenhum Exatamente Analisa isso Você Aí tá Mas aí quando você volta Na época do Mick Foley Mick Foley Se fodeu Se fodeu Lá Se fodeu Mas tipo assim Eles sabem Tipo assim Não é uma coisa Não é uma coisa Que o Undertaker Fala Ah vou te jogar agora Pronto Não Ele falou antes Né cara Eu vou te jogar Lá na mesa E pronto Mas aí Eu acho que eles não treinaram Antes Todo golpe Toda a luta De Extreme Rules Essas coisas Eles treinam alguma coisa Antes Pra não contar Merda Amigão Extreme Rules Eles Eles já Eles já Entram na WWE Treinando pra fazer Essas médias Eles não precisam treinar Antes da média Já são treinados Tá ligado Mas tipo assim Vamos supor Se antes da luta De Extreme Rules Eles não treinarem O golpe que eles vão fazer Em tal Em cima de uma coisa Se der errado A luta acaba Sem finish Sem nada Tipo assim Acaba na hora Faz o pin Pronto Ganhou Por isso que eles tem que treinar Entendeu Não sei É mas combinar As ações Só não Acabar do nada Você já virou Um Circuito Independente Você já viu Um Circuito Independente Não Assim Em vídeo não Eu vou te mostrar Um vídeo De um Circuito Independente Um cara Cai de cima É o Kevin Owens Não Não é o Kevin Owens Não O Kevin Owens Ele lutava no Circuito Independente Ele lutava 15 anos no Circuito Independente Você sabe Sim Mas encerrando aqui O card aqui A última luta Pra mim é 7 horas Se liga Se liga É também Se liga nesse vídeo Que eu te mandei Marcos Você tem uma noção Acontece no Circuito Independente Eu mandei no Facebook Ah tá Agora que eu não tô vendo nem a live Eu vou até mandar aqui pro Vinicius também Beleza Tu não pode mandar o link pelo Skype Eu já mandei no Skype Ah tá Chegou agora É porque eu não vou entrar no Facebook Porque aí A Twitch atrasa muito Aí eu tô só no Skype Na Twitch Jey Uso né mano Qual a luta que tá tendo agora? Baladeira e Jey Uso Ah eu não tô ouvindo Sim E mano Você vira a solda do Jimmy Owens E vira a metalista cara Qual a cara? Não Foi o Jey Uso que virou eu acho O Jey não Não foi o Jey Foi o Foi o Jey Porque o Jimmy Foi um dos dois Foi um dos dois Foi um dos dois Eles trocam Aí ele virou comentarista Ele já foi comentarista Do último SmackDown que teve Vocês querem que eu pegue notícia pra Fá aqui? Alguma notícia? É interessante Você viu esse vídeo que eu mandei pra vocês hein? Eu não consigo ver agora não Pra vocês terem só uma noção O que acontece no circuito independente Mas a gente tinha aquele Vou só ver o vídeo pra você não é só Não Como é? Cara é um canal no YouTube É independente como eu tô te falando É um também um desses independente É um amigo afono Não Não é amigo afono É o E o JP Pro Wrestling Não pô É outro aí É um É o cara Eu vou Acho que tá falando aqui Que o O este conteúdo não está disponível no momento É porque eu sou inimigo da pessoa Eu vou tentar achar Eu vou abrir o vídeo aqui De uma forma que Aqui é o pronto Passar o vídeo da página mesmo Passar o vídeo da página mesmo Passei Ah tu vai ver aqui? Eu vou Passei Ihhh tu falou que está contra o Ric Flair mano? Tu viu ali falando? Não Eu lutei com ele na outra live Osvalo está com ele na Night of Champions eu acho Agora eu preciso melhorar os bagulho daqui de baixo Tá muito ruim Embaixo Mais defesa O Vinicius Aqui tá falando o seguinte Eita porra, peraí Que vai dar Tá saindo Ah tá, viu o vídeo Qual o cara fez isso É amigão, esse é Circuito Independente Esse aqui que é o É o, como é o nome Nossa Não, não Essa do tempo vai ser boa Esse aqui é o qual Mano, ele dá um Para drive pro Stone, eu acho Não, ele dá um power bomb Cara, o Kevin Owens Teve uma vez que o Que ele tava lutando Falaram pra, assim, pra ele Moonsault, Moonsault, os fãs dele Ai, 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 ele pergunta Você já compraram minha camisa? Ai, ai, ele, ai, ele Não, ai, ele Fuck you, não Moonsault É tipo o índio, né Não, não, não Me não vai fazer Não, não Me não Ah, é Ah Uma palhaçada Eita, o O Vinicius, tu vai fazer o vídeo do Do W16? Logo Falando alguma coisa? Ah, eu vou fazer Eu vou gravar, eu acho que eu vou gravar hoje Eu vou tentar separar por tópico Pra não ficar bagunçado Vou falar, tipo, o que eu quero O que eu espero Essas coisas Essa galera chamando Falando, chamando o Kevin Owens de gordo Dá uma raiva Mas ele é gordo Mas ele é gordo E ele voa pra fora do ring É É, é um Ele voa os cachos pra fora do ring, tá ligado? É, tipo assim Ele montou uma De gordo, não Os mais pesados Não poderiam dar springboard, eu acho Ele manda Moonsault, né É, eu tava vendo É, ele manda Moonsault, cara É, então Ah, eu Sim, olha aqui uma notícia que eu peguei Então, né Que é o do Uma notícia da Da Rosa Foster Sabe que Cês sabem que É o site aqui Eu nunca confio muito em site Dessas paradas de wrestling Que fala Porque às vezes É uma mentira Ferrada, hein É, mas que dá Caraca, que mete louca, cara Agora que eu vi Baladeiro e Ziggler contra The Rock Stone Cold Mas de onde o Stone Cold E o The Rock vieram pra lutar no SmackDown? É, eu não tô ligado Não sei nem por que eles estão aí É, então Do nada Um ligou pro outro Ô Bora pro WWE rapidão Lutar contra o Baladeiro Bora matar a luta É Bora, bora, bora Bora dar uma luta aí Bateu no Ziggi Ih, caiu aqui Esse Baladeiro tá Tá com calma A gente precisa matar ele O Jack e o Brock Lesnar não matou A gente precisa matar Deixa eu Mas se ele perder Esse Finisher aí O The Rock já Desce um Rock Bottom nele E falou a vida É Eu tenho que dar sorte Do Ziggler ajudar, né Eu não quero Eu não vou trocar não, velho Eu vou até morrer aqui Não, faz isso não, velho Não, realmente Você vai morrer Ah, depois O Ziggler morreu O Ziggler não, né O Partner é meio Aff Meio bosta Mas você não controla O seu parque mesmo aí, não? Não Não Por isso que eu não troco O Macareta eu não controlo, cara Mas aí tu descansa É, se ele trocar pro Story Code Tu já troca É Ah, Reversal de Signature Legal Deixa eu ler a notícia aqui Que eu tava vendo Agora aqui, ó É Caraca O The Rock jogou Você na corda E derrubou o Stupicor Eu vi É, claro que você viu Mas você tá jogando É, é Então, é É Adiantado É, que é automática Automática Cara, esse suplex Que o The Rock dá É incrível Que ele pega o voce Calma, ó Sim, né Deixa eu ler a mensagem Por favor, ninguém me interrompa Nick, Nick Bella Diz que está trabalhando Lesionada Aí a atual diretora Do WWE Divas Style Nick Bella revelou Em uma QEA Que eu não sei o que é isso No Sacramento Wizard World Na Comic Con Que ela estaria trabalhando Com uma lesão No tendão Em janeiro desse ano Mesmo que essa lesão Tenha sido curada Ela recentemente Lesionou seu ombro Quando realizava um Spot No Spot Nos degraus De metais Em um live habit A WWE não soltou nenhum E o manual tá confirmando A lesão de Nick Até o momento Se Bella Se ela estiver realmente Lesionada Ela Ela entrar para A grade de lista A grade de lista De lesionados Na empresa Que tá bem grande já É Onde se encontram Nomes como Daniel Bryce Samizem E Beck Leite Que eu não sei o que é Acabou Beck Líntica Então Que Mano Tipo assim A Nick Bella É gostoso da pagada Quando vamos Mas ela não sabe O golpe dela O golpe dela É legal Eu prefiro a Bane Muito mais as duas coisas Que é Tipo É um Diriti É um DT O golpe dela Tá Mas ela usa melhor É um DT Tipo assim Não vamos falar Qual o nome do golpe Que ela dá Butterfly Diriti É um DT É um DT Ele ganhou aqui Ele tá indo bem Aqui Aqui Eu vou Tá carregando aqui Mas Aqui Tu fez o tag com o Ziggler E agora? Faz tempo Finiço Quando ele tá dormindo Assim Ele pode dar Esboço? Turpindo Tipo tonto? Dá assim É Tonto Tonto assim não Caramba Isso é muito nada a ver Sinceramente Eu não tô conseguindo Ver tua live Mano Eu vou ficar falando Aqui Mas Não dá Beleza É internet mano É internet Aí eu fico Ver a notícia Aqui Se eu achar Mais uma Legal Caraca velho O Ziggler tá lutando muito Ah Né Stone Cold Deu Reversal Tá com o Signature Foi eu abrir a boca Uma Uma notícia aqui Fora de WB Mas eu vou ver Do videogame No caso Vocês gostam De Resident Evil 7 Resident Evil Resident Evil Eu gosto Mais ou menos Eu gosto Eu queria saber Só quando ia sair o 7 Porque falaram Que ia ter o 7 Ia ser o último Ah eu acho que não E ia ter Falar Não o 7 Vai ser o último Se eu fosse o Ziggler Eu fazia a tag Senão ele vai receber Um stunner Se fosse assim O O Resident De vocês Tu jogou Joguei Então Tu vê que Se eu me engano O Pierce Ele morre É Praticamente Não Ele morre Ele morre Tu jogou todo Já ele Joguei Terminei Então Eu acho Que vai ser assim A campanha Do 7 Vai ser O Leon Com aquela menina A novinha A Elina A Cherry Ou a Elina Não a Cherry Aquela lá Que ela aprendeu A atirar Do Resident Evil 2 Do 4 Rapaz Não a Ashley É a do 4 A do 4 É que ela tá no 6 Agora que ela aprende É a Cherry É a Cherry Que tá no 6 É cara Tipo Ah é Sim É uma luna Sim Aí Peraí Então que eu vou pegar Aqui o carregador Ele gosta de Resident Evil No PC Então aí sim O baladeira entrou Tá ligado Deu um backstop Aqui no Sonic O de vazou É Que nada a ver É porque ele é da O stunner É então Aí Deixa eu te falar Vinicius Pode ser O Leon com essa loura Ou com a Ida Porque Ele gosta dela e tal É Sim Aí Vamos supor Uma segunda campanha O Chris Com o Jake Que ia ser uma campanha Foda pra caralho É O Jake Eu acho que exageraram Muito na dele A dele é mó Cheio de porrada Não não É o Chris e o Jake Tá certo Tipo assim Não porque o Jake Tu soube que ele é o Ele foi o primeiro O personagem A tu poder lutar Com as duas mãos Aham Uma coisa que eu não gostei Na hora que tu for Lutar Quer falar? Pode falar Pode falar Ah tá Na hora que ele for Na hora que ele lutar Com a mão Tipo assim Tipo assim Tu precisa mirar ainda Como se estivesse atirando É Tu precisa segurar E é pra que isso Eu não tô atirando Eu tô Mas no GTA também Cara É escroto isso Não no GTA Tu pode só apertar O bolo aqui Ele só tá Normal Sim, sim Então Eu tô falando assim Mas aqui não Tinha que ser tipo Segurar o O LT Pelo Xbox Segurar o LT E apertar o RT Pra ele Pra ele dar soco Direita e esquerda Era pra ser diferente Era pra ser assim Tu apertou o LT Ele dá um soco de esquerda Tu apertou o RT Ele dá um soco de direita Ele vai fazendo essa coisa Que é mais legal Ele deu um high five Ali com o Ziegler Como se ele tivesse Em 25 anos de noite Ai Ai a última campanha Que Vai ter um personagem novo Porque Sobra A A Helena A Helena Com quem? Não sei Tu acha que Eles vão fazer mesmo Várias campanhas? Teve muita gente Que não gostou Mano Eu gostei Cara Que tem quatro campanhas Caraca Tanto que last que Porque tipo assim Se for só uma Cara É leão e pronto É leão E aí Se for só uma campanha Vai ser tipo assim Leon com a Helena Leon com ele e tal Nunca vão deixar o leão de fora Cara Ah Já deixaram o leão de fora No Resident Evil 5 É então No 5 É e muitos caras Que sempre citam ele Mas tipo assim Se for o último Se for o último Cara Não vão deixar ele de fora Não mas é É difícil ser o último No review Já viu o review cast O site? Não Eles falam muito Muito de Resident Evil É o foco do site Qual o nome? Review Procurei Resident Evil.com.br Deixa eu ver Eu vou ver Sim Aí tipo Eu tô te falando Eu acho que é o último Porque o pessoal não gostou Do que o 6 Eu gostei Eu sou fã de Resident Então eu gosto Do que o 2 Ah o 6 Eu não gostei Eu achei muito Muita coisa Muito exagerado Eles terem matado o Pierce Eu acho que foi muita burrice Tudo bem Deixou o final Bonito Emocionante Mas ele Era um dos melhores personagens Que eles poderiam usar Nossa Tipo assim Ele podia ser O Chris Eu tinha até uma ideia Já pro 7 O Chris tá mais velho ainda Tá velhinho E o Pierce E lá entendeu O Pierce lá e Eu acho mesmo Eu acho mesmo Que o Chris Ele vai tá bem velho Com barba e tal Caraca Ele vai ter morrido Ou ele vai ter morrido Olha o Rebecca E aí Com Daniel Bryan Só de barba É esse aqui Review Review É isso Isso Eu gosto do site Pra caral Se a barba do Zeb Coulter Encostar com o Daniel Bryan Dá choque de rivalidade De barba Nossa Eles tem perfil Eles tem Um monte de coisa Canal no YouTube É Eu Eu acho Que não é o último Eles Talvez Eles comecem a fazer Tipo Revelations Uma série meio que De terror Porque Revelations Desde o primeiro São só dois Mas enfim Puxam mais pro terror Com um pouco De ação Assim Hoje em dia Eu prefiro jogar Revelations Do que a Campanha principal A série principal É A série principal É mais ação Então Mais um Mais um 4 O rei 4 e o 5 Eu gostei pra caramba Assim Não é Não vou dizer Não Mano 4 e 5 Tu não tem medo Mas tipo assim Tu fica com medo De morrer Tá se entendendo Isso é um bom jogo O 4 O 4 A hora que A primeira hora Que eu atirar Aquela aldeia Cara Eu não sei o que fazer Dá um branco Eu me cago Primeiro Porque tu atirou Em um Vai vir todo mundo Em cima de ti É igual no 5 Isso Aí tu não sabe O que fazer Tu acaba morrendo Um susto E tal Porque Eles são bons jogos Assim Não são jogos de terror Survival horror Como fala Mas eles são São bons jogos Eu gosto Jogo de terror Jogo de terror Que tá Mas perdão Toda hora Tá te dando um susto Ô Marcos Tu falou Esse negócio Que não vai ser Antigo A parada Do 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 Mas vai ser Sim Cara Mas vai ser Da NWO E do Stone Cold Tá Foi tu que botou Foi tu que botou O negócio Não Foi eu que botei Eu só vi Aí eu adicionei Mas eu falei Então É porque eu Tu viu isso aí Ou Vinicius Não Oi Opa Não Vinil Vinil Ah tá É porque Ah não Ele entrou outra Aqui Ó o Vinic chegou Chegou Aqui Eu tava gravando Hã? Eu tava gravando Eu tava gravando Eu tava gravando Sabia Não 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 Como é que tu é? Como é que tu é? Ele é? Ele é? Eu tava ver games Eu tava ver games Ele sabe a história Ah cara Ele tava meio drogado Sim É a gente explica isso Uma A gente falou na Primeira live Pô no começo É uma longa história É uma longa história O Vinicius encheu o saco Do A Vem A gente gravava Não No caso de ver o canal Ele Tipo Eu tinha o canal Aí tá A gente gravava Com câmera e tal Aí tudo tinha quebrado Véi E a câmera quebrou Tudo quebrou Eu falei Tá Já era Aí eu tô com uma barra de Paras de captura ali E até hoje Eu não uso ela Eu não sei mexer nela Ô Vinicius Perdoa a última match Cara Foi muito louca Foi Stone Cold The Rock Contra O Baladeiro E o Ziggler Agora você tá fazendo Mas pra Kyrie Não? Tô Não então Ah tá Baladeiro 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 e Ziggler? É E agora é Baladeiro e Brian Contra Cesario e Ryback Pô Em uma live É porque Ele vai lutar com o Truick Flair O Flare tá fazendo Essas matches aí É Baladeiro pegou Uma moral do caraca Pô É Tá com o Ziggler Agora é Baladeiro e Daniel Bryan Contra Ryback E Cesario Não e o Ziggler É É Que venceu a luta Foi Nessa última luta Tu viu o que eu fiz no final Era o The Rock Que tava fora Ou o contrário Era o The Rock Era o The Rock Aí você pegou É Puxei a perna dele E derrubei Não porrada na perna dele Ele caiu Bagulho não é nada a ver Do nada Tipo do nada A gente fica de fora Pra impedir Que o cara Tire o pin Tá ligado Porque Eu acabei De pegar uma notícia Aqui Do Sobre o W2K16 Que Que a capa Tá aqui Capa do W2K16 Será revelado No próximo War É isso aí A gente viu Eu só quero Que seja um cinema Que houve um ano Eu acho que é Talvez Que o Seth Rollins Eu acho que vai ser o Seth Rollins Seria bom Vai ser foda Cara Isso foi Ele com título e tal No começo Mas também Fala aí Você já foi Você já foi No site Da Da W2K Parece que tu vai poder Num NBA Eu tava vendo No NBA 16 Tu vai poder escolher a capa Se tu for pedir pela internet Não Vai Pedi pela internet Você não vai chegar no jogo E escolher a capa do Então a capa Tem que comprar a mídia física É você Ah vou tirar essa capa aqui E vou botar outra Não Não Mas eu tô falando assim Pela internet Tu vai poder Pela escolher a ter três capas Não sei se no dado eu leio Vai ter isso Tu vai poder escolher a três capas Eu acho que vai ter É só mídia digital Tá ligado Eu sei É Mas eu tô falando Se for Vamos ver Eu acho que vai ser a capa do Filmbelo A que vai vir Mídia física Deve ser do Seth Rollins Eu sei qual a capa Que vai ser revelada E eu não sei Qual a terceira Não tenho ideia Uma capa que eu acho Da hora É a do 13 Eu acho muito da hora Aquela capa É o CM Punk Do CM Punk No começo eu não gostava muito Mas depois eu Caraca É porque Tipo assim Eles fazem o jogo Totalmente ligado A capa Ao menu É Ao menu Cara e tal O CM Punk Toda vez que tu aperta Ele dá uma faixa vermelha e tal Bota o Triple H De Shawn Michaels Porque é de DX E é DX É a melhor tag que existe É se tivesse a A Brothers of Destruction Eu ficava meio assim É mas não tem Isso eu não aprendei E Kane Eu ia ficar Ia ficar caldo os dois Aí DX né mano Não tem como DX DX Agora eu votava pra DX Quem falou isso? WWE is fake Ah não Eu votava pro Diney Bruce Eu votava pro Diney E o WWE is fake Ué do nada Ah Eu pensando Caraca Eu pensando que os caras Tomavam uma cadeirada E achava pô Tá falado Eu vou chamar Vocês Não tá normal Ah Eu não gosto do UFC Então A gente escolhe o que a gente assiste A gente escolhe o que a gente assiste A gente não tem que ver o que tu quer Se eu quiser ver dois travecos lutando Eu procuro Que viagem é essa É Não deve ter Não cara O UFC é comprado Eu acho Ah Tipo assim Tu acha que Do tamanho que é aquilo Do tamanho que é aquilo Ninguém vai escolher as lutas Se Se o UFC é comprado WWE é comprado mais ainda Eu te juro Claro que Cara WWE é comprado WWE é entretenimento É Eu sei É coisa real Não sei se você sabe Eita Boguei 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 Confido que é real Caraca Porque não é real Se fosse real O cara morrer no primeiro golpe Que ele já Boguei Não WWE cara É bucado É uma equipe de Junkers Que fazem a luta Mas é Mas é tipo assim Eu to te falando Se fosse uma coisa real Como tem Tem uns ai Que é os índios Que eles Na verdade Wrestling em si não é real Não sei cara Então Não Wrestling é real Pro wrestling Wrestling não é real Não é real Exatamente É pro wrestling E wrestling E na verdade É aquela luta Greco-romana Então É o wrestling Então Isso ali Isso ali Como eu falo Às vezes pra galera Que me pergunta Quando for Tipo John Cena Se ele quiser lutar Aquilo ali Ele pode Que ele é Coz Ele é Tipo assim Ele é coisa De Western Então ele pode Lutar Luta greco-romana Cara Todo mundo Por que você parou o jogo Porque eu to bugado aqui Pô Eu to travado Eu percebi Eu só Eu já volto aqui Pode falar Só Depois tu fala Tem a fala Eu já volto Eu acho que eu vou ter que banir Esse cara do canal Da Twitch Peraí Deixa eu ver se eu consigo Vou ter que Eu devia ter com o PC ligado Que eu já bania direto Um cara aqui falando de WWE Ele tá falando o que? Que WWE é falso Ah Falta na rua Pior que Eu vou ter que sair da luta Se não Eu fecho o jogo Se eu fechar o jogo A live vai junto Então Caraca É falso Daí que é falso Peraí Você joga videogame E videogame não é verdade Você acha que Você vê live de WWE E fala que é falso Você é o bichão mesmo É Tive que desistir da luta mesmo Que beleza Buguei Bugou Meu carinha ficou agarrando o cara E pra sempre Que isso Não liguei isso Ah Que isso nada Já Será que pelo mobile Dá pra banir alguém Tweet Não sei Se eu sentar no put Que eu pensei Você Cai essa live Se é o que? Não Se cai Não Me dá Me dá coisa aí Pra banir ele Dá moderador Agora eu não Não dá Eu acho que não Eu não sou moderador não Já foi Mas Eu era moderador? Acho que era Eu não lembro Eu não lembro não Gravar é fácil Não Gravar é difícil Postar Editar Não Mas eu não edito Qual o nome do cara? D.Vader É Banir Banido 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 Tchau Até Nunca Bye bye Vai com Deus Dá 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 moderador pra gente Pra te ajudar Com essas paradas Diz que tá tentando ajudar Nossa Crianças Tá bom Que? Diz tipo assim Eu estou tentando ajudar Vocês crianças O cara é maluco O cara vem do inferno Pra dar uma vez Banido Dá pra Pra bloquear ele Ô Vinícius O cara falou Que tu precisa Fazer essa match Ter mais de 4 4 estrelas Ou mais Pra Nós conseguir Ganhar alguma coisa Com a parada O Rick Flair Falou isso Por causa da outra? Pô Ué Não é porque Ele falou De Paul H Ele falou isso Tudo bem com vocês? Demorei muito Você não tem Naquela vez Você só perdeu Você só perdeu Um cara Muito chato Irritando Aqui no sádio Quem era? Eu? Ele? Não Era um americano Que falou Que o W é fake E eu estou dando No discute com ele Só que ele Tinha uns argumentos Tipo Ô W é fake Você é gay Porque você Ajuda Você pode botar É Ele Ele era americano Eu pergunto Por que você está assistindo Então? Ô Turned off Eu não entendi nada Eu também Isso aqui Ele atrapalhou Ele atrapalhou A live O baladeiro Também não gostou Ninguém gostou Ô Que coisa É Já Oi Qual é isso? Não Tem que ser a V Então né Sim A V É É a V É É Tá assistindo o vídeo Da chupadinha do Rio De quem? No Oxe Que é da Da chupadinha do Rio Não Vocês já viram Vou Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar Quanta Quantas horas É de My Career Mais ou menos Ah sei lá Dependendo como tu jogar É 15 anos Mais ou menos 16 Nossa Se você for igual Se você for igual O Médici De fazer 50 mil Despertinha Ah Sai Tipo assim Tu tem que Tipo assim Parece que na vez Que tu ganha E tal Tu ganha o título Ele avança É E avança Os anos Aí É tu não ganhar os títulos Tu ficar até o Até o 2020 né Se é melhor Já que acaba 2020 Não mas até agora Eu achei também Que o Baladeiro Por ele ter O overall dele Tá subindo muito lentamente Ele não tá ganhando Muito título Nenhum título Não mas eu tava no Eu tava com o NXT Na época Aí eu subi pro Superstars E nada Tipo Acho que tem que tá num Smackdown Num Raw Não é pra ganhar título É sim sim Então Deve ser por isso Também Não sei Nossa Nossa Depois dessa match Eu não mexi ainda Nossa Mostrei Caraca Deixa eu me juntar aqui A BGV tá cansadão Eu não Eu não Tenta quebrar o coisa na mesa Toc Eu tô ouvindo ver a live Eu queria jogar um Um GTA online Joga aí Joga aí Mas eu queria jogar sem a live É Não dá pra fazer live De GTA Pô Só na live Vai jogar Essa porra Não Agora não Só de madruga Eu posso colocar o vídeo aqui Salável Do que? Eu achei que ia levar a golpe Não 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 Poxa Tá Tá De futebol Que vai jogar Dele É Picotadaça Olha Nossa Eu virei Tá ouvindo Vindo aonde Alô Oi Alô Olá Olá Eu não Fiquei fazer isso direto Olá 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 Marilene Lembra? Eu Eu O que o Funky Vai que a gente fazia Olá Marilene Será que aquele cara Ainda tem Será que ele tem moral De pegar o canal E denunciar Tipo Pra zoar O que ficou zoando Aqui a WWE Resident Pra zoar seu canal? É Da Twitch Tipo Sei lá Denunciar Fazer alguma coisa Porque os caras são loucos Tá ligado Não Ele não pode fazer isso não Pode sim denunciar Pode sim Só que Se uma pessoa denunciar Só Não vai cair o canal É Como é que seu canal Ele é do YouTube É do Twitch Também É Então Ah Tá ligado Aqui só ouça Pra fazer live Daqui a pouco Tem o YouTube Game É Mas se o YouTube Game Não lançar Pro Play 4 Aí Fudeu É Ó Já Tá bom Já Essa quantidade Que você conseguiu Guido de YouTube É fácil É Sou mais bravo Ai caraca Eu fui no Ah que bosta Eu fui no Performance Center Sem querer Eu dei quando aconteceu Sou mais bravo Quem foi fazer isso? Meu pai Meu pai? Pijabas 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 Arquitetura Arquitetura Romário Brito Ah O que é Esqueci o resgirar A parte Que fala Tá bom Oi Oxe Que que é isso aí? É Foi sem querer Tá bom E a V Oi Tá Ah Você tá 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 Dá pra jogar o cara Pra fora do ringue No Performance Center? Acho que não Nunca consegui Não tem Tenta aí Tenta aí Tenta aí Você está Você está E está o que? Ouvi do negócio Que eu tava botando Que eu não tava saindo áudio Não tava não Pois não Senão ele não vai poder Postar no YouTube não Não é música? Mas não pode cara Dá flags Por que jeito Será uma flag É um vídeo É um vídeo Olha Olha Eu não tô vendo nada É Tá bem embaixo Não consigo nem ouvir o vídeo Pera Deixa Cara Qualquer coisa da flag Manda o link Tipo Depois a gente vê Um dia O Checar Stahyari Ele recebeu o flag De botar um vídeo Dos Simpsons No Coisa dele Stahyari Isso faz tempo Foi strike Mas foi do outro lado De flag Tá ligado Não Mas ele não levou Os flag Ele levou o strike Que é pior ainda É só Ele levou dois de uma vez Pra É Love Games Brown Love Games Oi Não Mas ele levou dois de uma vez Lembra Um da Warner E outro da De qualquer coisa Não Da Fox É Ah isso aí foi bom E foi ruim pra ele Foi ruim porque ele Quase perde o canal Mas foi bom que Ajudou ele a subir mais Caralho O Coffi levantou pro comeback Ele levou o signo Levantou todo o otário Olha aqui Eu vou Vai roubar quem? Vai roubar Eu vou roubar O cara já deu mais de uma hora Que match foi essa Tu botou o performance center Sem querer né É Pronto agora é só falta postar É do que? O que que tu gravou o Vini Gravei a música Volta Running Offense Grapple Offense E Chain Wrestling Deixa bem grande Ai ai É que você tem muito SP cara É bom deixar essas quadras grandes Tem muito São Paulo E muito Vice City É no Facebook É no Facebook É como fala É 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 Olha o level? Caraca! Eu vou ver o level aqui e já volto, beleza? Caraca, o level dele subiu muito, velho. Foi pra quê? Foi pra casa? 80 e poucos. Vê aí. Caraca! Quem tem oito? Do nada! Que estranho, né? Agora tu vai ter luta pelo título. Porque eu aumentava, aumentava, aumentava e não... Não dava nada. Eita, olha! Deixa eu ver. Xavier Woods! Xavier Woods! Xavier! Aí é, pô, pô, aí é brincadeira, né? Desafios impossíveis, caraca? Caraca! Dois baladeiros contra a Dx. Ah, o... ele... ele não é muito bom. É, ele é baladeiro, mas, velho... Da baladagem, não é. Quem que é? Conta quem? É a primeira vez que o Xavier Woods luta com uma coisa importante. O baladeiro já lutou bem mais que ele, tá ligado? Né? O cara já lutou com The Rock e Stone Cold. Do nada ainda! Tipo, lutou com a... A parola não tem carinho. Tem que ser puta. Eu acho que o próximo PPV vai ser por título na sua luta. Porque seu overall já tá 88. Pô, subiu muito, mano. Eu não esperava que ele fosse subir tanto assim. Pra mim é pra uns 82, 83. O jogo calcula mal pra caraca, mano. Eita! Que vibre! Com a ordem de fazer aquela tag com o Nuve, tá ligado? Ah, o ruim é que vai ficar esse cidadão aí no ringue, né? É, o cidadão... Ótimo lutador. Não! Ele não é ótimo lutador. Ele não luta mal, mas ele não luta bem. É... Aquele cara que não é bom, não é ruim... Também é... Como é que é aquele cara lá que fala? É, o negócio não tava bom. Mas também não tava ruim. Mas agora parece pior, né? Aí ficou pior. É, eu não sei... Essa é a carreira dele, velho. Basicamente isso. Carreira é a fagda. E ele pegou a música do... Brodus Clay, né? Brodus Clay. Não, essa música já foi do Brodus Clay, do... 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 Do Tensai. De um outro maluco lá. É. Minha também, né? Seria boa ser do Baladeiro. É... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei uma só que deu flag no vídeo. Tiraram até um pouco do áudio dele, hein? É... Por quê? Hum? Eu peguei a música, acho que era do Titus O'Neil. Ficou legal na... Porque eu coloquei até uma entradinha. Combinou pra caraca que a entrada do celular. E o Baladeiro. É maneira aquela do... Aí deu flag. Mentira, né? De nenhum lutador essa música aí. Só tem que baixar pro Joker. Também interessante, né? O Baladeiro... O Baladeiro aí também vai falar o outro Baladeiro. Entendi nada. Tu faz... Podia fazer a entrada do Baladeiro igual do... Do... Do Cheverwood que ele dança, tá ligado? Uhum. Ah, que o Baladeiro não gosta, ele não. Tipo, ele atrai a mulherada parada. Eu não gosto. Eu fiz o meu. O cara fica parado aí. Vem um monte, vem um monte. Não, se ele ficar assim, ó. Se ele ficar assim, vem um monte. Gente, eu vou precisar sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Falou pra vocês aí. Falou. 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 Até uma próxima live, gente. Deixa o like. Tchau. Falou. Falou. Tá aquele no Cheverwood. Tá aquele no Cheverwood. Peraí. Faz aquilo da tag com o golpe, mano. Vai ser bom. Você recomenda? É, daquela vez deu certo, né? Mas era o Ziegler, né? Vamos ver, vamos ver. Alô? Acho que caiu. Perdido. Isso poderia ser grande. Peraí... Deixa eu pausar aqui. Sabonete quente E aí E aí Caiu? Será? Deixa eu ver aqui Ah, acho que meu Skype bugou Sei lá o que aconteceu Eu tenho WWE E quer jogar contra Agora estou na live do MyCareer Feliz meta Ah, eu não estou conseguindo atender Quando eu clico na chamadinha não vai Aí foi Aí Vocês estão escutando? Alô, 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 alô Oi Você quer ir na live? Não, a live não Ele acabou de entrar aqui na confa Consegui Ele caiu no Skype É O machucou, mas estou de volta Como? O cara, porque também como? Saiu Roum Isso é o que? Ah Xavier Troca É Xavier ou é Javier o dele? É Xavier Xavier mesmo? É Xavier Não, é Xavier É Xavier Eita Credo Que o nome do cara? O nome do cara? O nome do cara? Eu dei doido Eu cantei Faz aquele negócio para pedir tag que bota o braço Eu acho que o nosso áudio está baixo Eu acho Não, o áudio do AVG está baixo para o Skype É que é embaçado, né? Porque o meu microfone está meio tapado para o som de vocês ficar bom Porque tipo, estou em uma posição meio sem sentido aqui O meu é de notebook Achei louco que o outro tacou o HPK na corda e ele fez a tag Aqui está travado O que? O meu tweet que cavou a live Seed feedback, o que aconteceu com isso? Eu acho louco que tipo Para eles, nós estamos todos zoados Porque eu não falei a parada que aconteceu há uns dois minutos atrás Só que para eles, eu estou falando que não tem nada a ver Só que para mim tem a ver Aí eles falam Caramba, isso que o cara está falando Vai logo o baladeiro Vai, vai Aí Ela está falando ainda que o nosso áudio está baixo Caramba, o baladeiro está muito feliz, não é pouco não Está muito o que? Muito feliz, não é pouco não É muito Na hora que ele ganhou Isso aí é igual o doido Eu estou conseguindo ver Eu não estou conseguindo ver Eu estou travado Eu estou travado Eu estou travado, por favor Aiverwood está feliz Se você ficou até ficar no meio Isso não faz sentido Caramba, a gente avançou demais, mano Na moral Cara, se você Se você colocar no vídeo Agora eu acho que o Ricardo ia falar Você ainda está ali Eu acho que o bebê viu aí Uhum É, eu não ia estar Eu ia estar no main event ainda Sim, eu ia estar no Next City também É, na Next City saiu tem um bom tempo E agora o Renanceu, hein, mano E... Eu não sei que o like É, agora está bem mais balanceado Os bagulhos do baladeiro Deixa eu ver como é que está Bota aquele segundo finish lá 90 Do... Ó Baladeiro, tá? Tá podendo Tá fazendo um lower back Tomando aqueles bagulhos Que eu esqueço de nome Bombar Não, o segundo finish já está ativado Tem que... Tem que fazer ele lá Ativar o segundo finish Trata lá Isso aqui, double finish É o que? Ah, para conseguir dar o junto com alguém, né Barricade Breaker Acho legal Deixa eu ver Pode ativar quando você quiser isso aqui Ou tem limite Pode, pode Acabem rapidinho Tá Qual que tu recomenda colocar? Bota o... Spear do... Caraca, barulhão Contra a barra para a barricade Se você botar na barricade É dar o Spear nele É, sei, eu coloquei Barricade Breaker, não é? É, eu acho que é O que é esse Pod People? É, vamos... É, não tem mais uns que eu fale que... Sejam tão essenciais Que horas são, deixa eu ver Oito Caraca, velho Na moral, oito horas já Caraca, velho Oito horas, velho Vamos até oito e meia Aí eu... Eu me ajeito depois Talvez a gente volte Porque tá da hora, tá da hora Talvez eu tenho os raves? É, vamos Boa aí, tal, filho Ó Você vai ser em drive no mesmo dia? Ainda falando ainda Falando? Não cansa, não? Nossa, o bicho é o meu, hein? Ah, se é pra avançar Vamos avançar logo, né? Mas pra mim eu vou... Tem que sair no... Não Eu vou sair daqui a pouco Beleza Ah, eu fiquei com você, velho Quando é oito... Não, quando é... Vamos reparar essa live aqui Oito e vinte... Oito e dez eu saio Beleza Calma aí Comeback já tá... Segundo finish, né? Qual que tu quer? Bota o... Bullhammer Que ele tem força na mão Bullhammer é aquele que o... O Red Barrett faz Que dá uma porrada com... Põe... Deixa eu ver esse... Deixa eu ver esse... Então... Carro aí, já volto Beleza Beleza Vê se tu acha aí É com o U aí Deve estar mais baixo É com o U É U Hammer ou é Bull? É Bullhammer Bullhammer É... B-U-L-L É... Então era pra parte 3 Pô... No U B mesmo Bulldog... Então agora eu descobri Que eu posso ficar Até mais tarde Até depois de 8 horas Então... Eu vou fazer a parte... Então se tiver a parte 3 Eu participo Cara, eu acho... Eu acho que... O nome não tá Bullhammer Tem que... Eu vou ver o... Caraca, tem um monte de DDT aqui Oi Ah, vou colocar... Vamos colocar o GTS Enquanto tu procura Olha só Eu sei o que tem que fazer Pera aí Faz assim Você tem que ir lá no... Lá no... Eu vou voltar Aperta back Aperta back Pera aí, eu vou voltar Aí você vai lá no... Eu fechei Vou abrir aqui não No Bad News Barrett Vai nos golpes Do Bad News Barrett Aí você consegue ver Tá ligado? O finisher dele Uhum Tem que ir pelo jogo direto, né? É melhor... É pelo jogo melhor Você vai lá e posta um moveset Aí vai aparecer um moveset do... Aparece um moveset dele Deixa eu fechar o My Career aqui Ai, caralho Minhas costas Quando você terminar essa live aí Essa de agora Porque você não faz depois uma live Tipo, sem o My Career Aí não É... É porque eu tô tentando avançar muito aqui, entendeu? Então... Sim É que como a gente fez muito É bom já terminar nele mesmo Pode, né? Aqui não aparece, né? É, creations, creations Aqui... Não, então Aqui não aparece É, desculpa, desculpa, desculpa Tá certo, hein? Aí ele bate nos... Não, ele não aparece É no... Tem um moveset A gente coloca um criador qualquer Sample do... Do Barrett A gente vê o nome O do Barrett Acho engraçado que aparece Bull Hammer Essa foto, velho Namorão A Big... A Big Game Novo Boa Oi Sabe o que a Big Game... Sabe o que a Big Game quer? Que? Eu avistei... Eu avistei a Big Game Novo Legal, sabe o que ele quer? Cala a boca É Bull Hammer É Bull Hammer mesmo Por que que não aparece aqui? Que estranho Ali, ó Tá Bull Hammer A Big Game, lembra que a gente ficava copiando... É, aparece Bull Hammer Estranho A Big Game Hum Lembra que a gente ficava copiando os memes dos outros? Lembra Teve um que a gente falava primeiro E os caras começaram do Faustão lá Na época a gente falava mó tempo antes, velho Eu lembro A gente falava... Isso aí, tipo, lembra? A gente falava mó tempão depois A gente zoou falar que os caras copiavam a gente Mó tempão antes, quer dizer Sim, e depois o que ele começou a falar foi o Deezer, não foi? Foi Aí depois foi um monte de gente Aí depois foi o Deezer O Cross Conseguiu editar o... Não, eu achei no... No nome dele, agora Colocar... Vou ver de novo aqui Agora que eu reparei que o WWE é bem mais... Caraca, minha... Trava a língua do cara É... Bem mais interessante gravar My Career com... Conversando, velho, na moral É Que louco Que louco 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 Que louco É que a gente fosse... Se tivesse como escrever... Ajudava pra caraca Ajudava pra caraca Põe o... Aqui na Facebook você põe o... Diamando supex Já sei... Tenta... Tenta achar uma... Tenta achar uma... Ah... A gente... A gente faz 100 mesmo Quando... Terminar essa parte da live eu procuro A gente vai ficar muito tempo nessa Mas o Curbstomp não tá como o Curbstomp Tá como o Blackout É... Vem com o Blackout Eu lembro que no 14 era... Pegar o Blackout também O que você tá procurando com o 2 ali? Hã? O que você tava procurando com o 2? O... 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 Esqueci O Felixer O Felixer O Felixer Sério? Uhum... Uhum... Tô louco mano É... Vê se tu consegue o... Move Tiff... Move Tiff... Aí ó... Caraca... Que que mete... Acho que você vai levar um... Arqueio em... Uhum... Uhum... A baladeira agora tá montrão Uhum... Uhum... Se eu não tivesse ao vivo eu fechava o jogo Que aí eu não perdia o... A luta Vai fazer o que? Mas a live ela é... Ao vivo? Não sei Acho que essa área aqui é a fase Você também acha? Ó... Toma isso aí Se eu for fazer a... A outra parte vai ser bem menor velho Vai ser tipo uma hora e pouquinho No máximo Que é muito tempo já velho Eu vou ter que arrumar E calhar Acho que não... Acho que não vai sair tudo no YouTube hoje ainda Porque... Tem que arrumar os bagulhos ainda Fazer a Thumb Essas coisas Você vai comer de novo velho? Não É que eu também tenho que dividir Pro no YouTube não ficar muito grande Já falo Beleza Baixão Que? Eu tenho que dividir também pro... Pra no YouTube não ficar muito grande Acho que tem um limite... Grande de... Tem que ter tempo que tu pode deixar Mas... Não sei... Não sei... Olha que ele só quer a pega aí na mesa Quero ganhar filhão Mas quer a pega aí na mesa Dá o... É que acontecer de deixar de... 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 Não sei... Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Voltei. Voltei. Caiu, saiu? Cabei, cabei. Ah tá, sei que tinha caído. Valeu, valeu. Obrigado. Esperamos. Você fala. Isso parece gentil? O que você tinha dado o start? Porque eu pensei que ele tinha caído. Não sei se tu tinha multado, que na hora ficou mó silêncio. Eu tinha multado. Então. Caraca, mano. Tá mó difícil de lutar com ele, que ainda vem com essas ideias. Agora vem você confira, deixa essa burrata boa. Tava fácil. Tá. A minha vida tá quase igual a dele. Agora não tá mais, mas... Nossa, tá mais. Mas tava. Nossa, cara, vou cantar um soco, ó. Só me dando quase toda a shit, tô indo embora. Olha lá. Kick Out, by Randy Orton. Não. Look, ele tá ainda dando 10 press aí. Caraca. Ele tá com Signature... É, oh, rujo. Vai... Será que vai levar a... Horf, entendeu? Não Submissão. Caguei. Caraca, ele tava nem puxando Randy direito, eu pensei que tava sofrendo pra caraca. O outro tirou. Cadê o outro? Cadê o co walk.. Tá lives estranhas aí? Não é? Não é uma gigante, é uma gigantesca. Acho que vai começar uma treta com o Randy Orton, pelo que ele falou aqui. Meu pai? Ele chegou assim, meu pai? Eu acho que vai ter luta pelo World Heavyweight Taron. É do Randy o título? Eu acho que tá. O VGAMES. Ele chegou assim, Jabas? Baladeiro? Baladeiros? O Baladeiro? Meu pai. Muda essa tire aí, a aparência do Baladeiro. Ah, é muita coisa, velho. É o maior trampo pra deixar aquele bagulho no short dele. Overall 92. Caralho. Pô, louco, mano. Essa pô é muito louca. Pô, agora sim o Baladeiro tá com o geral um monstro, hein? Eu acho que vou deixar tudo que ele tem no máximo, mas eu não vou apertar o triângulo pra melhor, pra dar aquele boost, tá ligado? Aham. Porque senão vai ficar muito impossível, né? Compre atributos. Compre atributos. Compre atributos. Eu vou, mano. É engraçado, parece que na cutscene o cara fica mais branco. Mas branco Mas é Eu sou racista Sai Ó, Jay Uso lutando sozinho Vocês falaram aí, ó Comentarista Calma aí que você queria sair do Twitch Pior que eu tô machucado, né, mano Machucado, hein, cara É Pô, o cara tomou uma porrada Mas é, tem meio que uma Mas ainda existe uma adora, né Ainda existe? Eu acho que sim São na cutscene Parece que fica bem mais claro o jogo O da geração passada Na geração passada É muito colorido o jogo Se tu for comparar Eu vi isso no 2K Showcase Os caras fazendo vídeo de comparação As cutscenes In-game mesmo São muito mais coloridas na geração passada Até o jogo mesmo é um pouco esbranquiçado Esbranquiçado É que lá tá branco pra caraca, né É exagerado o branco do bagulho Do jogo Só acho que colocaram o Jay Uso, né Eles colocam o Randy pra me bater E depois mandam um Brock Lesnar contra Camilo? Camilo? O cara da da mulher que começou a se esforçar a live O que você pode ficar lá? O que você pode ficar na televisão? Certo, não adivinçou Nossa Porque ele lutou contra o Black Lives Matter hoje. Lembra aquela foto que eu fiz do teu canal, Vini? Estação Gamer era o quê? 2014, 2014, né? Qual o teu canal, Vini? Estação Gamer. Situação? Estação. Situação. É um canal de estilo da casa de família, né? Situação. Situação. Só que de um videogame. Você tem que mexer. Isso aí. Acabou a ideia do game. Então ele tem que fazer vídeo de decimis. Já usou? Meu pai? O seu último vídeo foi de Plante vs. Zombies. Não. Então eu estou no canal errado. Não. É um que é um cara do Battlefield com uma cabeça gigante. Não, mudou, mudou, mudou. É uma arma pegando fogo, né? É um bagulho assim. Tá no canal de recomendados no seu canal, óbvio, gente. Tá. Então eu vou lá. Tá? Meu pai? Tá? Meu pai? Tá? Que armas? Ah, Estação Gamer e BR. Eu só pesquisei Estação Gamer. Os caras são vacilão. Eu já não estou no mundo com o BR, meu nome? O meu ia ficar estranhão. Oxe, o Matt já acabou. Só enquanto eu estava no YouTube pesquisando a parada, o Matt já acabou. Matt e Rafa. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Ou Jimmy, não sei. O que é que eu sou? O cara gosta de ver mesa quebrando, hein, caraca. Não gosto. Apesar o R-Tire. Vai te ferrar, óbvio. Só tem foco de me matando. Aí chegou o Red Yotton. Olha o Red Yotton. Vai mexer comigo ou morreu? Ih, morreu. Ih, não apareceu não o Red Yotton. Ih, morreu. Ih, morreu. Sabe a game? Oi. Não só tem pão? Não sei. Ih, morreu. Ih, morreu. É engraçado o Didi que fala isso, né? É. Ele fala assim, e aí morreu. Por causa do garoto perguntou se não só tem pão. Ih, morreu. Oh, começou a ficar mó frio aqui, velho. Que gosto. Tô de bermudinha. Aqui. Eu ia colocar uma calça, mas eu tô com preguiça. Vê se nessa live se você subir pro Raw, tá ligado? Ah, segunda parte a gente sobe, mano. Terceira, né? É, é, é. Minha cabeça já era, filho. Ô, Big Game. Ô, Big Game. Você não percebeu que o... que o Punk da Catish, ele... briga abaixo e abaixo. Ele o quê? Ele briga abaixo, velho. Com essas bagulhas, né? Ele briga abaixo? Ô, fã. Sim! Como? Porra, velho! É, tô ligado. Por que você fez isso, velho? Caraca! Eu não acredito. Sei igual o seu, velho. Eu sei. É, sei lá o que aconteceu. Que a gente foi meio que misturado. Ué. Ele deu uma explicação pra vocês. Tá louco. Você é louco, cachorreiro. Se não, se... Se ele... Eu acho muito louco esse... Esse... Esse golpe aqui, o... Baladeiro daquele gajo, velhada na cara do maluco. O maluco gira igual um Blade. Blade. O, toda hora que fala... Toda hora que fala Beyblade, eu lembro do... do cara lá, o MC Beyblade lá do vídeo. Ele nem nunca voltou, né? MC Beyblade? Foi pro saco. Vai voltar. Eita. Foi não. Olha o Dibri. Não, eu não ia voltar. Não. Lembro que o Mestre aí foi jogar e foi perder o cigarro. Beleza? Uh. Dá o DTS, hein, mano. Dá o DTS. DTS? DTS. 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 Tá desabarricado daquele jogueiro lá. Ah. Por que que não funcionou o... 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 o DTS? Ai, véi, meu vídeo apanhou de enviar. Não, não para não, véi. Ah, o DTS é meio parecido com o E.A.I. no começo, né? Esqueci. No começo, né? Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Caraca. Caraca. No começo? No começo. Tu vai postar no Face, teu vídeo, ou no YouTube? Não, eu postar no Face. Pô, teu upload é uma bosta, então, hein, mano? Não, moral. Tu vai perder por quem? É o quê? Seu upload é... Teu upload é mó bosta, hein? Sem querer ser rude. Calma aí. Ai! Levanta a balada! Vai, cara! É, fala gritando baixo mesmo. É? Então. Funk Black Cat Style. Isso aí eu faço muito tempo, desde pequeno, tipo, né? É por causa dele, tá ligado? É mania. Sabe por que que sempre quando eu tô perdendo, eu desço, né? É porque agora ele me jogou, mas... Eu vou ter que botar ele na table e fazer finish aí na table. É o melhor tipo de finish. Tá ligado. A intro começa assim, não é? Aí tem o barulho do vidro quebrando. Tinha uma que era assim, eu lembro. Eu não sei se é a nova... Essa nova não. Essa nova é o ringue quebrando. Tinha uma que eu fiz que começava com o John Cena jogando o Brock Lesnar da table. Eu peguei o rei das reis. O rei das reis? Falou, ganhou, ganhou. Ih, vai dar bosta, vai dar bosta. Já tô vendo. Será? Tá chamando alguém, tá chamando alguém. Tá chamando as inimigas. Como é que você falava? Você falava, vai dar o quê? Você falava o que mesmo? Vai dar bosta? Não, vai dar... Não, vai dar outra coisa, não é bosta, não. Ih, chegou o Lorton já, chegou o Lorton. Vai vir, vai por trás dele. O que eu falava, o Vini? É, peguei o escoço. Sai. Não é, mas eu falava assim, vai dar... Ah, vai dar cocô, acho, né? Vai dar tolete. Vai, vai dar tolete. Tolete. Vai, vai dar tolete. Pessoal, acho. Pessoal, acho que... Pior que demora muito pra subir pro... Pro Raw, né, velho? Vai, né, velho? Sim. Sim. Eu acho que você acaba... Esse... Esse... Esse negócio lujo, eu acho. Tá louco? Tem uma live, tá doido? Tem visto se... Você acaba aí uma live, não só? Dá não. Pior que chega uma hora que enjoa um pouco. Já enjou, já? Já. Já. É porque eu tô conversando aí, tá mais... De buenas. É porque... Começa a ficar muito nessa, né? Luta, luta. O modo é isso, né? Luta, 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 luta. Eita, handicap. Se for pegar o tanto de gente que eu já lutei aqui... Vai ser no Triple Trap, né? Achei. É. Na moral, se eu tivesse... Se eu fosse fazer a série normalmente, sem fazer a live... Eu não ia terminar nunca. Porque... Eu faço duas, três lutas por vídeo. Eu faço duas, três lutas por vídeo no MyCareer. Quantas eu já fiz? Só agora, nessa live. Dez. Hum. Pra mais. Eu acho. Eu tenho certeza. O cara... Mó exato. Dez. Tipo, dez é o número mola comum. Dez. Podia falar onze, doze, nove. Dez. Luta! Quanto você tem aí? É, dezesseis, dezesseis, dezenove? Dezesseis, dezoito. É, dezesseis e dezoito. Eu tô falando desse vídeo. Eu fiz mais engraçado que eu já vi. Jabas! Meu pai? Samu? Arquitetura? 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 Milton, nascimento. Percebemos não. Ele parece... O Google tradutor, tá ligado? Coloca as palavras e ele manda tudo aleatório. Percebemos não. É um aleatório mesmo. Ei, pega um texto em inglês e coloca no Google tradutor. Vai ficar igual ele falando. Já, mas assim... Você pediu, sei lá o quê... Calma, tudo. Não gosto do Google tradutor. Tá chata, velho. O quê? Seu assim. Antes, o MyCareer, se não tivesse imagem, tava aparecendo um pouco um podcast. Tá ligado, né? A primeira live. Tava lembrando bastante um podcast. É mesmo. Podcast com o jogo. Né? É. 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 Não sei. Eita! Vocês já jogaram o Mortal Kombat de Mobile? Não. Eu... Eu joguei... Você tem uma loja? Eu já... Hã? Você tem uma loja? Não. Ah. Ontem. Tudo novo. Beleza. Eu... Não. Já joguei o Injustice. É. Bem parecido. É. Eu acho legalzinho. Pra passar o tempo até que é... É. Pra passar o tempo é bom. Não tem como comparar com... Com o jogo mesmo, né? Mas tá... Tá da hora. O... O poder tá cagando. O... O poder tá cagando. Eu... Eu curto Shadow Fight, mano. Uhum. Eu tô ligado nesse. Eu acho engraçado, tipo, a gente que falar... O... O Android tá parecido... O Android, né? O... O Mobile em si, né? Tá parecido com um videogame. Tá. Play 2. Chegando perto de um Play 3 bem longe. Tem um... Um cara que eu conheço, né? Ele... Ele pegou um iPhone. Eu não lembro qual que era. Era um... Um dos recentes. Eu sei se era o 5. 5... O 6 não era. É... Ele falou, ah... É... Ele falou, ah... Eu paguei tanto nesse iPhone, não sei o que. Blá, 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 blá. De pão de batata. Aí eu falei, ah... Tu não queria pegar um videogame? Ele, ah... Com esse iPhone eu tenho os mesmos gráficos e tal. Eu falei, cara, que mentira, hein? Cara, se... É o iPhone... É o iPhone... O que? iPhone 10? iPhone 1000. O? iPhone 50 e 10. 50 e 10. Isso aí, ó. Não... Não... Os do mobile eu tenho... Nem... Nem aguentaria um jogo tão grande, tipo... Um gráfico maior e assim, né? Não precisa... Tem um... Tem um... Tem um celular. Ah, o... Talvez um tablet. O Mortal Kombat X. Já é mó trampo... De mobile. E... Touch é um negócio... Escroto, né, velho? Pra jogar mesmo. Pra jogar. Tenta... Tenta pegar um emulador de... De algum... Console da Nintendo antigo... E jogar Mario. Bala. Tenta ter experiência depois. Bala. Mas tem que jogar, cara. Não adianta. Achei normal. Tem que jogar. Quero ver. Sair correndo e saltar no mobile. Ver se tu vai conseguir. E aí? Eu... 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 Eu baixei o Super Mario no mobile. Só que... Foi mó trampo. Porque... Tu quer pular. Tu quer pular, ele não vai. Aí tu cai. E perde vida já. É... É uma bosta. Ah, ganha essa parada. Tem que... Tem que ir... É, foi assim que... Eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Caralho. O cara mó... X-Win-Luz aí. Usa... 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 Na... Eu acho que não vai dar pra chegar no loja ainda, mano. Tá demorando demais. Vai sim. Vai sim. Vai. Tá bom, mano. Vai sim. Tá esperando o reino. Se eu sair pra jantar, eu já volto, mano. Beleza. Tá bom. Aí. Tá... Tá começando a dar dor de cabeça. Tu viu aquela live do Funk no FTC, do MW2? Uau. Eu fiquei vendo ela, mano. Eu quase morri junto com o Funk. Sério. Por quê? Porque era muito grande, ó. Ele ficou muito tempo jogando. Muito tempo. Quase morreu junto com o Funk. Por quê? Quase morreu. Porque eu tava morrendo de sono, mas eu falei, ah... Até o final agora. E aí? Ele tava até com dor de cabeça já também. Tava mal ele. Caraca. Que bosta que aconteceu aqui. Mas morreu. Ai, velho. Muito racha, né? Fazer a live, cansa? Fazer a live, cansa? Não muito. Se tu ficar conversando agora, sozinho, é um esforço mental bem grande, velho. Esforço mental? É, mas é. Porque tem que ficar falando e tendo um assunto ali sempre. Caraca, de novo? Que raiva. Eu vou agarrar o Randy Orton e puxar minha cabeça. Ah, maliciosão, mano. Caraca. Que? Maliciosão. Falei, puxar a cabeça, cara. Boi, ó. Caraca, o Randy Orton pôr perna de aço. Me chutou, eu caí. Eu tava em pé e me deu uma bica, eu caí. Perna de aço. Caraca. O cara racha, ó. E o Contente. Contente, game, mano. Contente. Eu sei que tá falando aqui, tipo, mas tá em pó pra porra isso. Sem polêmica na live. Mas aí tá, pô, o cara falava mó pra porra do Dave, velho. Todos os brigados chegam aí depois. Eu peço aí depois, aí depois, aí, ah, eu peço desculpas. E aí eu peço desculpas por causa que, ah, meu golfe, velho. Tô assistindo aí, né? O cara que pra cá... Eu assisti até esse vídeo, né? O cara que pra cá é na internet pra falar merda, pra expor sua opinião, não pode voltar atrás, é que ele já deu sua opinião uma vez, entendeu? Tipo, fala que pediu desculpa, velho. Aí já é hipótese demais, velho. Então... O mano que você tá... O mano que você tá... Você tá falando pra milhões de pessoas. Caraca, é 8h37 já. Eu ia parar 8h30. Não, eu vou só parar pra separar a live e depois a gente já volta. Vai ser instantâneo, praticamente. Eu só vou tirar essa e já abrir a outra. Caraca, vai ser instantâneo? Praticamente. Pô, eu tô seguindo a minha Twitch, velho. Tá dando erro. Quanto você tem quanto tempo de luz? Quanto tempo de quê? Você tem quanto de upload? Ah, como é 4G, varia. Por enquanto, eu acho que deve estar batendo um 5, por aí. Eu não erro contra a minha, tá, velho? Ó. Tá falando aqui pra eu escolher se eu quero lutar contra os dois. O J.U., o Soyouu e o Randy. Juntos. E eu sozinho. Ou só o Orton. Ou só o Jay. Ou os dois e eu com o parceiro também. Eu vou escolher eu com o parceiro também porque... Sei, é... É, não, não, não. Vai, vai, vai. Os dois contra mim sozinho. Nossa, é o bichão mesmo, velho, velho, velho. Ah, pô. Aí eu vou encerrar essa parte e a gente já volta. A última parte também, né? Porque... Caraca. Eu ia parar às 8. Eu não ia parar às... Eu ia parar às 8, não era? Sei. O oficial, assim. Eu acho que era às 8. Mas beleza, já volto aí. Ah, foi uma hora, tio. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto